Opa, e aí rapaziada, como é que vocês estão? Deixa eu perguntar pra você, você já sabe qual é a classe que você vai criar no Monoconta? Bom, nesse vídeo aqui eu vim pra solucionar isso e eu vou falar um pouco também sobre padrões das classes em ambos os jogos de Ankama, sendo eles Dolphus e Wakfu. Criando seu personagem, aqui você vai ter uma variedade de 18 personagens diferentes. Dentre eles, classes que tem dano, tanque, cura e tudo isso você vai conseguir localizar aqui embaixo, cara. Aqui embaixo de todas as classes, temos 18 classes, aqui embaixo cada uma dessas funções e cada vez que você clica em uma função, ele vai mostrar quais são as classes que tem essa função como prioridade. Se você clicar aqui ó, por exemplo, apoio. Enelips é um bom apoio, Feca é um bom apoio, Sadir é um bom apoio e o Osamodas também, tá? Aí se você clicar em danos, ele vai filtrar somente os danos, beleza? Aqui pelos danos a gente tem Ladino, Osamodas, Stimmer, Mago, Shellor, Heliotrope, Enotrofe, Iops, Han, Killoff, Zobol, Kraa, Eka e Sakuie. Pode ver até que, na verdade, muita classe dá dano, né? A maioria das classes é que elas tem dano como uma dominância, vamos dizer assim. Curas, a gente tem Ekaflip como cura, Enelipsa, Sadida e Pandawa. Controle, classes que detêm um controle maior sobre o jogo, Ladino, Hermago, Stimmer, Heliotrope, Feca, Killoff, Ekaflip e Kraa. Invocação, somente duas classes invocam, sendo elas Sadir e Osamodas. A gente também tem os Tanks, que é o Panda, Stimmer, Iop, Feca, Killoff e Sakuie. A gente também tem as classes que dêem em trave, Enotrofe e Shellor. Aí, agora a gente também tem as classes de posicionamento, que é o Pandawa, Shellor, Heliotrope, Zobol e Sakuie. Outra coisa importante de falar pra vocês, deixa eu desmarcar aqui, é o seguinte. A gente também consegue localizar aqui em cima a dificuldade das classes. E a dificuldade, ela vai da classe mais fácil a mais difícil. Então, conforme você vai passando, você vai vendo que vai aumentando as estrelas das classes, ó. Por exemplo, aqui do Killoff pro Iop já aumentou pra duas estrelas, tá? E aí, depois, passando do Heliotrope pro Stimmer, já subiu também mais uma estrela. Então, acabou aumentando pra três estrelas. Então, aqui pela minha média, pelo que eu tô vendo, são seis classes que são em uma X dificuldade. Depois a gente tem mais seis classes em outra X dificuldade, que é a dificuldade 2. E mais seis classes na dificuldade 3. O que eu recomendo pra você? Cara, você tem que pegar o perfil de qual é o seu estilo de jogo. Pô, eu jogo MMOs RPGs. Pô, Brunachos, eu gosto de jogar tanque. Então, você vai, coloca tanque e dá uma lida em o que a classe faz. Você gosta de ser tanque mais posicionador? Então, seria uma boa alternativa o Panda. Porém, se você é uma classe que gosta de tankar e dar dano ao mesmo tempo, o Killoff é uma boa opção. O Sackler também, se você gosta de classe que é Berserker, onde ela dá dano. E ela fica, ela dá quanto mais dano ela toma, mais dano ela dá. Que é aquela classe, né, que é Berserker. Muito da hora. A gente também tem o Feca, que ele é uma classe mais com apoio e tanque ao mesmo tempo. Tendo um controle da hora. O Panda, ele é realmente bem mais posicionador. O Yop, ele é um tanque, mas ele é muito mais puxado pro dano. A gente também tem o Stimmer, tá, que é um tanque, mas ele também tem muito dano e controle. Então, tudo isso é coisas que você tem que colocar no seu estilo de jogo. Então, se você gosta de curar, por exemplo, aqui tem algumas boas alternativas. É com a Flip, ele dá muito dano e ele também cura legal. Ele tem um controle da hora também. A gente também tem o Zobo, que faz a mesma coisa. Dá dano, cura, tem posicionamento. A Enripsia, que é uma classe mais voltada pro apoio mesmo. Ela cura, dá apoio e tudo mais. Mas, inclusive, outra parada importante na hora de criar a sua classe, além de você olhar muito bem essas categorias aqui embaixo, é você olhar uma perspectiva panorâmica da classe. E como que você vai fazer isso? E nada mais é que o quê? Você saber como que a classe se comporta no jogo em si. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bom aqui. O Ladino, ele se comporta muito semelhante ao Dofus, cara. Olha que doideira. No Dofus, as bombas também dão dano. E elas dão dano brutalmente alto, em detrimento da quantidade de tempo que elas estão vivas, né? E você também consegue bufar as bombas em si. É basicamente a mesma jogatina que o próprio Dofus. O Pandawa é a mesma coisa também do Dofus, cara. Ele tem um posicionamento absurdo, um tanque muito legal. Por outro lado, aqui ele também tem uma cura da hora, apesar de no Dofus também ele ter uma cura legal. Porém, não é tão alta essa cura. Aqui por outro lado, ele realmente tem mais essa questão. Mas de fato, ele funciona bem por cima, quase igual. O Oza, a mesma coisa, cara. É uma classe muito boa invocadora. Ela dá dano, dá suporte, apoio. Ela cura, ela faz de tudo de fato, justamente por causa das suas classes, né? Por causa das suas invocações, perdão. Então é uma parada muito da hora. Mesma coisa que o Dofus também. Se a gente for pegando, na verdade, classe por classe, quase todas elas, ou todas elas, se comportam idêntico ao Dofus. Não todos os feitiços, as mecânicas, mas eu acho que o principal objetivo da classe em si. Por exemplo, se a gente pegar aqui o Ecaflip. Cara, o Ecaflip do Dofus, ele cura muito. Ele dá muito dano e ele tem esse controle de fato. Apesar de que o Ecaflip aqui do Wakfu, ele é mais movido à sorte do que no Dofus. Porém, eles têm o mesmo padrão, tá? Roleta, várias coisas que lhe permitem até dar mais dano ou menos, né? Dependendo ali da sua sorte. Isso é uma parada da hora. O Krah, mesma coisa, tem um dano muito brutal, um controle da hora. Conseguem empurrar muito bem seus inimigos. E no começo, inclusive, com a flecha de recuo, ele é muito semelhante mesmo, tá? Mas, cara, isso aqui é uma parada da hora. Cara, todas as classes, elas têm as dinâmicas delas realmente iguais, né? Então, eu acho isso uma parada muito importante. Se você quiser, de fato, escolher uma classe, cara, outra parada que muita gente não fala pra vocês. Mas é você ler isso aqui, ó. Sério, eu acho que muito da base do jogo vai pelo diálogo. Então, cara, tenta compreender a classe que você tá jogando. Dá uma lida. Porque, principalmente, esse texto aqui, o que eles mostram, eles falam o porquê que a classe tem controle, o porquê a classe tem dano, o porquê as classes têm especialidade. Por exemplo, distância. Especialidades no combate à distância. Os Krah são eficazes a partir do momento em que ninguém se aproxima. Dispõem para isso de diversas maneiras de escaparem de seus agressores. Então, eles têm uma especialidade de conseguir empurrar, projetar inimigos. Esse tipo de coisa, assim como é no Dofus, né? Então, isso é uma parada bem legal. Aqui, os Krahs podem tanto se focalizar em inimigos, quanto distribuir os danos sobre vários alvos. Ao mesmo tempo, bem protegidos, eles podem ser o maior triunfo da equipe. Ou seja, eles têm bastante dano, tanto em zona, quanto também em alvos únicos. Controle. Para permanecerem em segurança, os Krahs são capazes de diminuir o alcance dos inimigos e de reduzir a mobilidade deles. Dispõem também de uma baliza que aumenta os efeitos de seus feitiços. Isso aqui, basicamente, é uma parada bem da hora. Outra parada muito crucial. A maioria das pessoas não estão falando isso, mas você vai conseguir trocar a sua classe até o nível 30 infinitas vezes. Isso é só você voltar lá para Encarnam, que é a primeira ilha. E isso aqui é uma parada importante. Então, cara, você não precisa se prender de fato a qual classe você vai escolher. Porque, cara, até o nível 30 você vai conseguir balizar ali, trocar a classe. Pô, não curti jogar muito de Kill-Off. Eu acho que não foi um bom tanque que eu escolhi. Eu acho que eu vou escolher outro tanque. Sei lá, vamos pegar o Stimmer dessa vez. Aí você troca, sei lá, lá no nível 15, 20 para Stimmer. E você acaba gostando da classe e permanecendo com ela. Isso é uma alternativa que você tem. Então, eu acho que vai muito mais no estilo de jogo em si, do que no que ela vai fazer no endgame, ou o que ela vai fazer no early game e tudo mais. Não se prendam a classes que, de fato, vão se sobressair no começo, ou se sobressair lá no final. Porque isso daí, eu acho que você vai tirar muito essa questão do MMORPG, que é descobrir uma classe e se divertir de fato, né? Não adianta você escolher uma classe apelona e acabar não curtindo muito jogar com ela. Enfim, existem 18 classes. Essas foram algumas dicas que eu entendi, tá? Sobre o jogo. Claro que eu não vou ficar aprofundando demais aqui, falando sobre builds, sobre isso, sobre aquilo. Até porque eu não conheço tanto do jogo. Mas, definitivamente, classe não é uma parada que você tem que se prender demais e se limitar a escolher uma classe só. Você pode trocar de classe, você pode jogar com várias classes ao mesmo tempo. Isso tudo é opcional. E é isso, rapaziada. Cara, é isso. Não tem mais muito o que eu adicionar aqui pra vocês. É um vídeo rápido mesmo. Lembrando que, a partir do dia 31, tá? Quando eu lançar o servidor de acesso antecipado, eu vou estar em live todos os dias, tá? Então, eu acompanho. Espero vocês lá, na minha presença. Vou deixar os links na descrição. E um vídeo muito bom nessa tela final também. Eu espero que você curta ele. Também vou deixar o meu WhatsApp aí, tá? WhatsApp do WACFU Brasil. No comentário fixado lá. A gente já tá com quase 200 membros. E vamos pra cima, mano. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos ver o vídeo mais rápido mesmo. E é isso. E é isso.